Galera de Araguaína, aqui é Sérgio Lima e dia 8 de junho vamos estar lá no Clube do Sesc trazendo o sábado musical bacana pra vocês, hein? Com as músicas mais ou menos assim, ó Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Tamo junto, conto com a presença de todos vocês, valeu! Tchau, tchau!